Olá, olá! Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia. Nesse rápido vídeo, quero mostrar pra você como criar uma base pra dar brilho em alumínio, uma base pastosa, ou seja, o sabão gelatinoso, ou seja, o sabão pastoso, pra você lavar sua louça, dar brilho em alumínio, usando simplesmente duas matérias-primas, usando essa matéria-prima aqui e essa matéria-prima, simplesmente com essas duas, só regulando no pH, aumentando essa, ou diminuindo essa, aumentando essa, diminuindo essa, é possível você criar uma base, um sabão pastoso sensacional, ou uma base, uma pasta pra dar brilho em alumínio, ou um sabão gelatinoso, só diminuindo uma parte e aumentando a outra. É algo realmente fantástico. Nessa misturinha aqui, dessas duas matérias-primas, vou mostrar pra você como que faz, olha só, algo muito simples, rápido e prático, pra você fazer um sabão pastoso, pra você dar brilho no seu alumínio. Olha só pra você ver que coisa fantástica, ó. É rapidinho, você mistura as duas pastas aqui, ó, as duas matérias-primas, né, ó, é rapidinho, você vai fazer aqui um sabão pastoso, ou uma pasta pra dar brilho em alumínio, rapidinho, ó, fazendo a mistura simplesmente destas duas matérias-primas, ó, a fumacinha sobe, isso é normal, ele dá uma aquecidinha, ó, é realmente uma base, ou um sabão pastoso, ou uma base pastosa pra dar brilho em alumínio, fantástico, fantástico, misturando simplesmente duas matérias-primas, ó, duas matérias-primas. Olha só que rapidinho que ficou. É por isso que todos os nossos produtos, nós ensinamos pros nossos alunos, tudo é desde a base. Maciante, você aprende a fazer a base. Detergente, você aprende a fazer a base. Sabonete líquido, você aprende a fazer a base. Por quê? O segredo de fazer as bases é aprender a combinação das matérias-primas. É isso que nós ensinamos pros nossos alunos, aprender a fazer a combinação das matérias-primas. Você viu aqui, com duas matérias-primas, criei aqui esse sabão pastoso aqui, ó, pra dar brilho em alumínio, algo fantástico, espuma, que é uma maravilha. Olha só, quer aprender a fazer essas coisas? Quer aprender? Se você tá assistindo o vídeo no Instagram, os links nossos tá lá em cima no perfil, está com desconto o nosso curso, tá? Tá lá em cima no perfil pra você fazer a combinação, aprender a fazer a combinação das matérias-primas e criar produtos fantásticos pra você criar uma fonte de renda. Olha só, duas matérias-primas apenas, você faz essa base pastosa aqui, fantástico, pra dar brilho em alumínio, lavar a louça. E outra, não agridem as mãos, tá? Não vai danificar as mãos. É só você regular a quantidade da química, a quantidade da matéria-prima. Ela pode ficar neutra, ela pode ficar alcalina ou ela pode ficar ácida. Só simplesmente regulando aí a quantidade da matéria-prima. Se você tá assistindo o vídeo no YouTube, os links tá tudo aqui embaixo. Olha só, algo realmente fantástico. Tem também o nosso WhatsApp aí na descrição, tá? Vamos ver no teste? Vamos lá, lavar a louça pra ver realmente se funciona, se espuma de verdade? Olha, vamos pro teste aqui, ó. Terminei de fazer ela aqui, ó. Um pouquinho só, ó. Um pouquinho só que eu vou colocar na bocha. Olha o tantinho que eu vou colocar só. E olha pra você ver, ó. Olha o tantinho que eu coloquei aqui na bocha, certo? E agora eu vou passar aqui, ó. Olha pra você ver o quanto a espuma que ele faz. Vou lavar aqui a bacia da pia aqui da cozinha, ó. Olha quanta espuma que ele faz. Olha só pra você ver isso, ó. Olha quanta espuma. Olha isso. E pra arear uma louça, pra lavar uma louça, pra arear um alumínio, é algo realmente fantástico, ó. Ó, e não resseca as mãos, viu? Não resseca as mãos, porque ele tá uma pasta, um sabão pastoso neutro, viu? Aí você quiser fazer um brilho alumínio, é só mudar a quantidade da matéria-prima. Mas é só com aquelas duas apenas, tá? Olha só. Olha quanta espuma. Olha isso, olha isso. Olha que coisa fantástica, ó. Ó. É algo realmente sensacional. Desencordura. Tira realmente a sujeira do alumínio. Olha só isso, ó. Algo realmente fantástico, algo realmente sensacional. Só, só, você só aprende a fazer essas combinações das matérias-primas e criar produtos fantásticos, é conosco na Casa do Sabão, ó. É por isso que nossos alunos estão criando fonte de renda. Tem aluno vendendo só esse sabão pastoso, colocando nos potinhos e vendendo, e tirando aí um bom salário por mês. Quer começar você também a ganhar dinheiro com a saboaria artesanal, aprendendo a fazer a combinação das matérias-primas, é conosco da Casa do Sabão, porque fazendo isso já há mais de 10 anos. Tá assistindo o vídeo no YouTube, os links estão aqui embaixo. Assina o vídeo no Instagram, os links estão todos lá em cima no perfil. Ah, pra você que ficou até o final desse vídeo, assistindo aí com toda atenção, é porque você tem interesse nesse segmento. E nós temos um presente pra você. Nós da Casa do Sabão, com toda a nossa equipe, preparamos um e-book com uma das maiores listas de fornecedores de matéria-prima, pra você baixar gratuito, presente pra você. Pra você cortar preço e conseguir comprar matéria-prima com um preço mais acessível, com um preço mais baixo, baixando aí o preço de custo da sua fabricação. Ah, mas vai depressa. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, preste atenção, aqui embaixo, o primeiro link azul está aqui embaixo, nesse vídeo, na descrição, é pra você baixar esse e-book gratuito, presentão da Casa do Sabão pra você. Se você está assistindo no Instagram, é lá em cima na bio. Vai lá em cima na bio, você vai ver o link lá pra você baixar este e-book gratuito, uma das maiores listas de fornecedores de matéria-prima. Se você mora no Pará, se você mora no Maranhão, se você mora na Bahia, estado de Goiás, se você mora em São Paulo, tem fornecedores em vários estados, pra baixar aí o seu preço de custo. Mas vai depressa. Se você mora no Pará,